A história de seu Maurílio serve de exemplo para muitos profissionais que ainda insistem em trabalhar na informalidade. Há 15 anos, ele resolveu aumentar sua renda vendendo pipoca. Só que há um ano, o chamado tio da pipoca decidiu se formalizar perante o mercado. Foi aí que teve a ideia de buscar o apoio do Sebrae. Com 10 tipos de itens, entre salgados e doces, seu Maurílio fez o seu produto, a tradicional pipoca, ganhar diferencial, o que o levou a adquirir cada vez mais clientes. Ela não é uma pipoca somente com sal. Os fregueses foram pedindo aquilo que eles achavam que precisavam colocar na pipoca e eu fui colocando. Quando eu dei o conto, eu já estava com 10 itens. Então, é o tio da pipoca, tem 10 tipos de sabores na pipoca. E devido a esse diferencial, que ele resolveu se tornar um microempreendedor, Maurílio contou ao JS Notícias como era antes e como é agora, após a formalização. Antes não tinha nada disso, né? Não declarava imposto, não fazia nada. Aí você não teria como, às vezes, pegar um dinheiro emprestado, qualquer coisa parecida. E ficou a seguinte forma, né? A gente tem o CNPJ para comprar e tem muitos lugares que você vai comprar mercadoria. Eles não vendem mais no CPF. Vende como só quem tem firma registrada. Então, você como microempreendedor individual, você tem direito a estar comprando por causa do CNPJ que você passa a ter, né? Sendo microempreendedor. Segundo o Pipoqueiro, as vendas aumentaram significativamente, após a formalização. Depois que a pessoa passou a ter uma empresa, um microempreendedor no Sebraia, as pessoas entraram no site e lá estava vendo a propaganda da gente. Aí o movimento aumentou bastante, graças a Deus. Eu diria que triplicou, né? A venda aumentou bastante mesmo. Aqui em Linhares, 3 mil profissionais já se formalizaram de 2009 para cá. E Linhares está em primeiro lugar do ranking das cidades do interior do Espírito Santo, com maior número de microempreendedores individuais. E para prepará-los para o mercado de trabalho, o Sebraia oferece qualificações. No total, são 5 temas abordados. O Sebraia tem 5 temas de oficinas que são gratuitas para quem se registrar. Sei comprar, sei vender, sei planejar, sei controlar meu dinheiro. Então são capacitações que ao você se registrar, além de você ter benefício previdenciário, poder contratar um funcionário, você vai poder se capacitar gratuitamente pelo Sebraia. O coordenador do Sebraia explicou ainda como um profissional pode se tornar um microempreendedor individual. Hoje existe uma lei vigente do governo federal, que a pessoa procurando o Sebraia, ela vai ter uma palestra de orientação detalhando os direitos e deveres desta lei. Essa palestra acontece terça e quinta-feira aqui no Sebraia de Linhares. Basta fazer um agendamento ligando no 0800 570 0800. E para ter o apoio do Sebraia, basta a pessoa seguir alguns requisitos necessários. Entre os diversos detalhamentos que a gente fala na palestra, ele precisa ter uma atividade enquadrada nesta lei. Cabeleireiro, mecânico, pipoqueiro, eletricista, comércio de roupas, enfim, diversas atividades na área de indústria, comércio e serviços. Basta trazer o documento de identidade, CPF e o número do título de eleitor, mais o comprovante de endereço residencial e, se tiver um ponto comercial, que não há necessidade, traz também o comprovante de endereço residencial e comercial. É, pelo visto, os benefícios para quem se torna um empreendedor individual são compensadores. Os benefícios são direito à previdência social, que ele vai ter um registro, vai estar pagando o INSS dele, e vai ter direito a aposentar, direito a ter uma licença maternidade, se for uma mulher. E o interessante é que, se ele pagar como autônomo hoje, ele vai pagar em torno de R$ 75,00 no mínimo. Se registrando e tendo direito a um alvará de funcionamento, ele vai pagar no máximo R$ 40,00. Então, é uma coisa assim que dá uma economia de R$ 35,00 para quem hoje paga como autônomo. Além de ter direito, dar direito a ele, de contratar um funcionário. Não é obrigatório, mas ele pode, sim, assinar a carteira de uma pessoa. E se for uma atividade que ele, por exemplo, uma atividade de pedreiro, que é muito comum, pintor pedreiro, durante a atividade de sofrer um acidente, ele vai poder dar entrada na sua licença, recebendo lá pelo menos um salário mínimo. E a cobertura nesse sentido de acidente não tem nenhuma carência.